Olá meninas, tudo bem? Hoje eu fiz esse vídeo pra mostrar pra vocês como foi que ficou essas lembrancinhas depois de pronta, ó, já estão todas ensacadinhas, eu coloquei no saquinho, coloquei fitinha e já estão todas prontas, ó, tem 50 lembrancinhas aqui, eu prometi que ia mostrar pra vocês como ia ficar depois de terminada, ó, já tá quase tudo ensacada, tem algumas aqui também, tá dentro da caixa que eu já tô arrumando, tem também as caixinhas, ó, estão todas terminadas também, já terminei as três e tô imalando pra dona vir buscar hoje pela parte da noite. Deixei essa bonequinha aqui, ó, o bebezinho, pra vocês verem o quanto foi que eu fiz, coloquei a mantinha, a fraldinha e coloquei um pouco de blanche, ó, na peixinha dele. Então é isso, foi assim que ficou as lembrancinhas, achei que ficou super fofa, bem bonitinha, se vocês quiserem o passo a passo, me pede nos comentários que eu faço, é, se gostou, clica em gostei, se inscreve no meu canal, até o próximo vídeo, beijo, beijo, beijo e tchau, tchau!